Você é boba Esse cara aí fez um estrago na sua vida Na sua vida E ainda Espera mesmo que ele tenha arrependimento Você chora Mistura de amor e de sofrimento Se preserva Trancou o coração que jogou a chave fora Espera mesmo que é do passado Se esse cara te deixou de lado E certamente ele está com outra agora Tem que refazer a sua vida Pois sempre existe uma saída Pra ser feliz não tem dia e nem hora Espera mesmo que é do passado Se esse cara te deixou de lado E certamente ele está com outra agora Tem que refazer a sua vida Pois sempre existe uma saída Pra ser feliz não tem dia e nem hora Não chora Tem que refazer a sua vida